Olá, torcedor gremista. Bem-vindo ao nosso canal História Grêmio. Obrigado a você que assiste o nosso vídeo, que curte, comenta e compartilhe com os amigos. O Grêmio que viajou ontem para a Venezuela, onde enfrenta amanhã à noite o Aragua, clube fraco, mas que o Grêmio precisa fazer o seu papel e vem fazendo muito bem feito. O Grêmio que contará amanhã à noite com o Thiago Nunes na Casa Mata, algo extremamente positivo. Porque Thiago Nunes pode dar o suporte necessário que esses jovens atletas precisam, tanto em conselhos, quanto em posicionamento dentro de campo, quanto a experiência. O jogo de amanhã será um grande orgulho para o torcedor gremista, que está vendo o grande trabalho que vem sendo feito nas categorias de base do Grêmio. Um trabalho extremamente acertado. O Grêmio que, de 21 relacionados, conta com no mínimo 15 jogadores oriundos das categorias de base. Isso é muito bom, porque o Grêmio também muda a sua política de futebol. Antigamente, os jovens jogadores da categoria de base disputavam apenas amistosos, ou jogos relativos ao campeonato gaúcho. Hoje não. Claro que num planejamento bem feito, onde o Grêmio está muito bem posicionado na sua chave, dá gordura para que faça testes, o Grêmio está colocando agora os jovens em competições a nível continental. E isso dá muita experiência para o jovem jogador. O Grêmio que contará amanhã com dois goleiros que estão relacionados das categorias de base. E dois muito bons, de grande experiência. Adriel e Gabriel Chapecó, que vêm mostrando o seu serviço. O Grêmio que contará também nos relacionados com os dois laterais, Guilherme Guedes e Wanderson. Guilherme Guedes, que teve um grande destaque no início do ano passado, mas que devido às lesões, ficou afastado do plantel tricolor. Guilherme Guedes já mostrou que tem muito talento e um grande potencial para ser um grande lateral do Grêmio. Na zaga, o Grêmio também conta com figuras relevantes das categorias de base, como Emmanuel, Heitor e Rodrigues. No meio-campo, então, nem se fala. O Grêmio tem uma proeminência de atletas que compõem a lista de relacionados de amanhã. Como Darlan, que na minha opinião será titular no Grenal de domingo. Jean-Pierre, que vem voltando. Pedro Lucas, o tesouro do meio-campo grêmista. Anotem esse nome, torcedor grêmista. Pedro Lucas, que foi afastado há pouco tempo para ganhar corpo, para ganhar massa muscular e poder fazer um enfrentamento com os adversários, volta a ser relacionado para o jogo de amanhã. Pedro Lucas é um grande nome da base tricolor. Anotem esse nome. Vitor Bobson volta a ser relacionado. E Fernando Henrique. O Grêmio, que também, para o ataque, também tem jovens talentos da categoria de base. Como Elias, que surgiu muito bem no ano passado. Guilherme Azevedo, que vem fazendo um grande trabalho. Léo Chu, que está retornando ao Grêmio agora. Precisa de mais oportunidades. Mas já mostrou que tem qualidade. E Ricardinho, que entra pouco, mas quando entra, dá o seu recado. Ricardinho, parece mostrar que tem condições de ser um atacante do Grêmio. E está brigando por posição. Evidentemente, ele lá na frente tem um grande concorrente. Diego Souza vem fazendo um trabalho excepcional. Não sei se podem jogar juntos. Depende de Thiago Nunes. Mas o mais importante, e o recado que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, é que a base do Grêmio vem extremamente forte. O Grêmio irá colher frutos no futuro. Evidentemente, nem todos esses atletas terão espaço. Porque o Grêmio também precisa de jogadores experientes e veteranos que possam fazer a espinha dorsal da equipe profissional do Grêmio. Mas o Grêmio mostra, e vai mostrar amanhã. Podem anotar e podem comentar no canal depois. O Grêmio vai mostrar um grande jogo, com um esquema tático muito bem definido por Thiago Nunes, que vem surpreendendo muita gente que não acreditava no seu trabalho. E a prova é de que o Grêmio vai trazer mais jogadores da categoria de base para o elenco profissional. Anotem aí, e parabéns mais uma vez para esse pessoal fantástico que está gerindo a categoria de base do Grêmio e está colocando os jogadores para o plantel profissional aproveitar. E dale Grêmio!